O que eu trouxe pra você? Olha o que eu trouxe pra você. Quer não? Parabéns? Oi? O que houve? Tudo bem contigo? Hum, gostoso. Você não gosta? Colou um pouquinho? Não, não quer? Tá de dieta? Eu sei que você gosta, não resista. Tá vendo? Eu sei que você gosta. Como tudo?